E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farliei uma ajudadora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Da costela, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, e nos colocamos aqui na sua presença, esperando, Pai, que a palavra do Senhor possa falar conosco nesta manhã, que o Senhor possa manifestar sua graça, que o seu Espírito possa verificar a palavra em nossas vidas, Pai. Pois entregamos-nos aqui ao serviço do Senhor, confiando somente que o teu Espírito tomará a palavra, porque nós podemos ler, qualquer um que sabe ler, pode ler, mas só o Senhor pode verificar a sua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós entregamos-nos para o serviço do Senhor aqui, pedimos que abençoe a igreja que está aqui, e aqueles que estão também, através da internet, participando deste culto, que eles possam igualmente ser abençoados, ter entendimento do Senhor. Pois entregamos-nos ao serviço do Senhor, confiando na graça e misericórdia de nosso Pai Celestial. É a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar ainda, ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei como pluma nos ares, Sentirei como nuvens a voar, Sentirei sua mão me tocar, Ao chegar bem mais perto, Amém, Senhor. Podeis tomar assento, irmãos? Deus os abençoe. Queremos falar um pouquinho sobre esse assunto de casamento e divórcio, e colocamos aqui como um segundo tema, Casamento no plano divino. Foi a primeira instituição estabelecida, Foi Deus que estabeleceu, E Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Por isso lhes farei, Proverei uma ajudadora, Para que esteja ao lado dele, Idônea. O profeta nos diz que o casamento é uma decisão que você toma, É uma escolha que você faz, E, se você escolher errado, Você não pode queixar-se, Porque ele prometeu, Deus prometeu, Que enviaria o Espírito Santo, E que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, O profeta disse para o irmão, O irmão Jorge Smith, Quando ele veio pedir para namorar com o irmão Rebeca, Ele disse, Tudo bem, vocês podem conversar. Casar somente quando tiver o Espírito Santo. E mesmo, Eles casaram, inclusive, depois, No ano seguinte, Depois da partida do irmão Brana, Mas, antes, Ele teve o testemunho do irmão Brana, Quando ele estava orando, Ele tinha, Pedido que ele andasse com o irmão Pierre Grimm, E o irmão Pierre Grimm já era um pastor na época, Apesar de jovem, Era muito jovem, Tinha vinte e poucos anos, Mas, ele disse para ele andar com o irmão Jorge, E eles, claro que estavam, Dando um tempo, esperando. Ele estava orando um dia com alguns outros ministros, E o irmão Jorge teve uma experiência, Algo acontecendo com ele, Como uma chuva, Algo caindo sobre ele, Enquanto orava. E ele, Depois, Saíram da oração, Tocou o telefone, E, Irmão Brana, Um outro irmão atendeu, Ligou para um irmão, E disse, Passo para o Jorge, Que eu quero ser o primeiro a felicitá-lo. Irmão Brana estava muito longe, Mas, Ninguém tinha dito para ele, Mas, Ele sabia que o Jorge tinha recebido o Espírito Santo. Então, Se você tiver o Espírito Santo, Ele vai te guiar. Uma vez, Eu disse aqui, Há anos, Alguns anos atrás, Que sempre que há um problema num casamento, Geralmente, Há erro de ambos os lados. E, E, Alguém, Às vezes, Até não gostou, Porque eu disse isso, Não, Ninguém que está aqui, Não, Não, Mas, É verdade, Porque, Se você escolher errado, Você diz, Não, Mas, Foi ele, Ou foi ela, Que deu o problema. Mas, Você escolheu o problema. Você buscou o problema. Você está entendendo? Eu sei, Muitos, É, Não tiveram, Às vezes, Oportunidade, Não tiveram instrução, Estavam no mundo. E o profeta diz, Uma, Uma filha de Deus, Casa-se com um bêbado, Com um homem, É, Totalmente fora, E tem um problema sério. Mas, Diz o profeta, Você não consegue, Consertar isto aqui, Mas, Do outro lado, Você não terá, A pessoa errada, Não? Agora, O casamento, É algo, É algo, É algo mais, Do que você, Unir duas pessoas, Colocar duas pessoas juntas, A bíblia diz, Que já não são mais dois, Mas, São um só. Por isso, Temos dito, Muitas vezes, Não pode haver, Segredo entre um casal, Porque são um só. Como é que vai haver segredo com um só? Então, Um casal, As coisas, Tem que ser as claras. Não existe negócio de, Celular hoje, Cada um tem uma senha, Você não pode invadir aqui, Minha privacidade, Não existe privacidade, Dentro de um casal, Casal são um só. Se está vendo privacidade, Tem coisa escondida, Então, Começou errado, Já, Já tem algo, Que está escondido, Então, Isso não vai funcionar. Então, Começa por aí, Aqui diz, Que o Senhor, O Senhor Deus, Formou, Então, Da terra, Todos os animais, Todas as aves, E trouxe Adão, Para que esse, Colocasse o nome, Você vê, Com o próximo, Deus quer andar com seus filhos, Ao ponto que Deus, Deu a vida, Criou, Mas agora, Você vai colocar o nome, Porque você que vai governá-los, Porque logo, Você vai ver, O antes aqui, No capítulo 1, Verso 27, Diz que ele, Deu o governo, De tudo, O homem era o governante, Da terra, O Deus da terra, Então, Ele disse, Que trouxe, Mas que, Não, Não se achou, Entre toda a criação, Algo que pudesse, Se adequar, A ser uma companheira, Idônea para, Para Adão, Não tinha, Entre toda a criação, Então, Deus tirou, Algo dele mesmo, Dele mesmo, Por isso, A Bíblia diz, Que não pode haver, Comunhão, Não pode haver, Comunhão, Diz em, Creio que é em 2 Coríntios 6, 14 em diante, Que assim, Como não há, Não deve haver, Jugo, Ali diz, Não deve haver, Um julgo, Com os infiais, Não se ajunte, A um julgo, Com os infiais, Porque assim, Como não há, Comunhão, Do templo de Deus, Com os ídolos, Também, Não, Eu vou ler aqui, Que fica melhor, Vamos ver, Se eu citei certo, É isto, Segundo os Coríntios 6, Verso 14 em diante, Não vos, Prendais, A um julgo, Desigual, Com os infiais, Desigual, Quer dizer, Você escolhe algo desigual, Você une-se com uma pessoa, Que não tem a sua mesma fé, Talvez tenha fé numa denominação, Num ídolo, Num alguma coisa, Como é que vai haver, Comunhão, Como é que vão ser um, Como é que você vai dizer, Que a igreja de Deus, E o templo dos ídolos, É a mesma coisa, Não é, Continua dizendo aqui, Não vos prendais, A um julgo desigual, Com os infiais, Porque, Que sociedade, Tem a justiça, Com a injustiça, E que comunhão, Tem a luz, Com as trevas, É uma pergunta, Que Deus está fazendo aqui, Através do Paulo, Que comunhão, Que comunhão, Tem a luz com as trevas, Você já viu as trevas e a luz, Andando junto? Não, Quando a luz chega, As trevas, Desaparecem, Então, É uma, É uma comparação, Boa para se entender, Que comunhão, Que comunhão, Que comunhão, Há entre a justiça, E a injustiça, Não estão, Uma está de um lado, Está do outro, Não é? Que comunhão, Tem a luz com as trevas, Que concorda, Entre Cristo, E satanás, O belial, Não, Não tem, Jesus disse, Eu não tenho nada com ele, Não tem nada comigo, Não tem parte comigo, Completamente, Separação, O que parte tem o fiel, Com o infiel? A pessoa vai, Pergunta, Você crê que essa pessoa, É fiel a Deus? Primeiro lugar, Pastor, Mas ele está dentro da igreja, Ela está dentro da igreja, É fiel a Deus? Não é porque está dentro da igreja, É uma pessoa fiel a Deus? É o que a Bíblia está perguntando, Que parte tem o fiel com o infiel? Como é que você vai se unir, Com uma pessoa infiel? Como é que você vai ter parte, Com o infiel? Uma pessoa, Não está na igreja, Ela já é criada na igreja, Nascida na igreja, Mas não é fiel, Não tem responsabilidade com nada, Na igreja? Em primeiro lugar, Vê se essa pessoa, É temente a Deus, Então, Segue dizendo, Que consenso, Tem o tempo de Deus, Com os ídolos? Porque vós, Sois o tempo de Deus, E vente, Como Deus disse, Neles habitarei, E entre eles andarei, E eu serei o seu Deus, E eles serão o meu povo, Por isso, Verso 17, Por isso, Sai do meio deles, E apartai-vos, Diz o Senhor, E não toqueis nada imundo, E eu os receberei, E eu serei para vós, Pai, E vós sereis para mim, Filhos e filhas, Diz o Senhor, Todo-Poderoso, Mombranda disse, Que um crente, Não se casa com descrente, Mas que acaba, E fez essa coisa maligna, E trouxe maldição, Para dentro de Israel, Casando-se com Jezabel, Trouxe uma incrédula, Para dentro de Israel, Ela era uma crente, Nos ídolos, Filha de um sacerdote pagão, E trouxe a sua religião, E implantou dentro de Israel, Então, Nós estamos observando essas coisas, Porque nós só temos, Um meio de nós saber, Que estamos certo com Deus, E estando certo com a sua palavra, Não há outro meio, Não há outro meio, Nós somente estamos certo com a palavra, Nós lemos aqui, Dias no Osculto, Provérbios, Capítulo 24, Verso 3, 3, 4, 5, Diz aqui, Com a sabedoria, Se edifica a casa, E com o entendimento, Ela se estabelece, Eu vou só ler esse versículo, Só isso, Com o entendimento, Com a sabedoria, Se edifica a casa, E com o entendimento, Se estabelece, A casa, Não está falando aqui, Da casa, Não é a construção, Das paredes, Não está falando, A família, Você precisa ter sabedoria, Ter entendimento, Para se estabelecer, A sua casa, Isso tem que ser de ambos, O homem no seu lugar, E a mulher no seu lugar, Se isso não funciona, É como você andar pulando num pé só, O corpo anda com dois pés, Se você perder um, Se você perde um, É difícil, Tem que usar um, Uma perna mecânica, Uma letra, Não é igual, Como ter as duas pernas, Assim é o casamento, Se estabelece, A bíblia diz, Que a mulher sábia, Edifica a sua casa, Mas que a tola, Destrói, Então, Há coisas que, Dependem de nós, Assim como Deus, Chamou Adão, E mandou ele colocar o nome, Nos animais, E o que ele chamasse, Mombrana disse, É tão importante o nome, Você nunca chame uma coisa errada, Porque se você chamar, Essa coisa errada vem, Chame a coisa certa, E ela virá também, O que você busca, Você acha, O que você pede, Você recebe, Não tenha dúvida disso, Como eu disse, Eu quero, Colocar aqui, Mas, Colocando agora, Mais propriamente, Sobre o assunto, De casamento, E divórcio, O profeta, Diz que esse é um assunto, Muito sério, Porque quando há, Uma separação, Se você, Amputa um membro do corpo, O corpo já não é mais o mesmo, Não há separação, Sem dano, E principalmente, Se há filhos, Essas crianças, Se elas são pequenas, Crianças, Ou adolescente, Elas vão receber danos, Possivelmente, Inreparáveis, Para toda a vida, Elas carregarão, Consequência da separação, Dos seus pais, Porque o casal se separa, Mas, O pai é pai, A mãe é mãe, Não tem como você, Separar o filho do pai, O da mãe, Você pode distanciar ele, Mas ele continua sendo parte, Daquela pessoa, Então, Isto é muitíssimo sério, É algo muito sério, Então, Se necessita realmente olhar, Os princípios de Deus, E eu espero que os ovos, As ovos todas estão, Estão observando isso, Tenham muito cuidado no casamento, Porque, Realmente, As pessoas, Quando estão, Como diz aí, Apaixonados, Eles não vêem defeito, Ele só vê que ele é bonitinho, Que ela é bonitinha, E que eu tenho que casar, Eu oro, Mas tem que ser com, Com aquele, Com aquela, E, E as pessoas realmente, Se prendem ali, Depois vem os problemas, Tem os pés no chão, Caminho, Porque você não pode caminhar no ar, Se você caminhar no ar, Vai ter problemas, Não é? O casamento, Eu vou ler algumas escrituras, Mais, Para nós ter, Base bíblica, Profeta disse, Esse problema começou lá no Éden, Não há casamento, Que não tenha, Algum momento, De problema, Mas, Resolver o problema, Dificilmente, Vai ter um casamento, Que, Casal, Não tem momento, Que um pensa de um jeito, Pensa do outro, Então tem que conversar, E como eu falei, Esses dias aqui, Nunca discutir, Em discussão de palavra, Nunca se resolveu um problema, Conversando, Um fala, Outro fala, E as vezes as pessoas, São impulsivas, A quem pôr, E não é dessa maneira também, Tem que conversar, Tem que escutar, Analisar, E as coisas, Então, Se resolvem, Porque, Essa é a maneira, Principal, Principalmente, Nos dias modernos, Que nós vivemos, As pessoas, Ficaram mais impacientes, Quando as pessoas, Tinham mais dificuldades, Eles não tinham, Tanto tempo, Para brigar, Para discutir, Trabalhavam mais, Tudo era mais difícil, Mas, Hoje, A pessoa, A vida moderna, As coisas mais, O que a ciência, Tem provido, Isso traz problemas, Isso traz problemas, Qualquer coisa, Dentro de casa, Então, Há tanta coisa, Superfa hoje, Então, Nós vivemos, Nesse dia, Mas, Eu quero ler, Uma escritura, Que diz o profeta, Moisés, Enfrentou esse problema, Casamento e divórcio, E, Ele foi tão pressionado, Que ele chegou, A permitir, Que ele desse carta de divórcio, E, Diz que eles, E, Diz então, Que, Disseram para Jesus, Mas, Moisés, Nos deu carta de divórcio, Quer dizer, Você está contra Moisés? Jesus disse sim, Ele deu, Por causa da dureza, Do vosso coração, Quer dizer, Deus chegou, Permitiu o seu profeta, Fazer algo, Que não era, Jesus disse, Mas no princípio, Não foi assim, No princípio, Não foi assim, Então, Ele disse, Por causa da dureza, Do vosso coração, Ele permitiu, Fizeram então, Uma pergunta para Jesus, Aqui, Em Mateus, Mateus capítulo 5, Aqui no versículo, Deixa eu ver aqui, 31 e 32, Mateus 5, 31 e 32, Diz, Também foi dito, Qualquer que deixar sua mulher, Dele carta de divórcio, Isso aqui era a lei, O que Moisés fez, Aí vem Jesus, Diz assim, Eu porém, Se a pessoa parar aqui, Vamos assim, Por isso, Não se pode criar uma doutrina, Só num versículo, Se a pessoa parou aqui, Qualquer que repudiar sua mulher, Dele carta de divórcio, Oh, está aqui, Então é isso que eu precisaria, Então eu vou lá, Dar uma carta de divórcio para ela, Não, Jesus vem, Diz agora, Na sequência, Verso 32, Eu porém vos digo, Qualquer que repudiar a sua mulher, A não ser, Por causa da fornicação, Faz com que ela cometa adultério, E qualquer que casar com a repudiada, Comete adultério, Eu já vi, por exemplo, Alguém dizendo assim, Não, eu separei da minha esposa, E agora ela já está com o outro, Eu posso casar, Porque ela, Ela já está com o outro, Pois Jesus está dizendo aqui, Que você deixa a sua mulher, E se ela casar com o outro, Você vai responder para o adultério dela, A não ser, A não ser, A não ser, Veja, Por causa da fornicação, Eu sei que essa palavra, Fornicação, É uma coisa, A adultério é outra, O profeta diz, Ainda que uma coisa e a outra, Resulta da mesma coisa, Quer dizer, Diante de Deus, Mas, Há uma bíblia que diz prostituição, Há outra que diz relações ilícitas, A bíblia que o irmão Brana usou, Era essa aqui, A Schofield, Que diz fornicação, Fornicação, É o que, Um jovem, Uma jovem, Pode cometer antes do casamento, Ele não está adulterando, Porque não é casado, Ele cometeu fornicação, Ainda que uma coisa, Pode ser a mesma coisa, Mas, Ele diz, Há aqueles, Que se põem, De uma maneira, Dizendo, Não, Somente fornicação, Mas nós vamos depois, Entrar na mensagem do profeta, E vamos ver, Que em alguns casos, Fornicação, Por exemplo, Vamos ser claros, Para que as pessoas entendam, Fornicação, Uma jovem, Cometeu fornicação, Ela não era casada, Ela teve relações, Inlícitas, Ela deve confessar isso, Para seu futuro marido, Agora, Por favor, Não fico aí, Também, Confessando a vida, Para qualquer um, Quando há um plano, De casamento, Mediante, Conversando, Com testemunha, Com o pastor, Com os pais, Então, Chegar a essa conclusão, Saber se ele, Está disposto, A perdoar ela, Por isso, Melhor, Redimi-la, Não seria, A palavra perdoar, Mas redimi-la, Aceitando ela, Então, Aquilo não existe mais, Ele aceitou ela, Ele redimiu ela, Aquele ato, Não existe mais, Então, É uma coisa, Que tem que ser, Muito bem pensado, Agora, A melhor coisa, É que isso, Nunca venha a acontecer, Porque, O profeta, Diz que, Realmente, É muito sério, Isto, Isto, Foi dada, A mulher, Não foi dada, Aos animais, E ela deve manter, Sua vida limpa, Ao casamento, Chegar ao casamento, Não é? Então, Veja, Qualquer, Veja bem, O que Jesus disse, Qualquer um, Em outras palavras, Que repudiar sua mulher, A não ser, Por causa, Da fornicação, Faz com que ela, Cometa adultério, Quer dizer, Deixa a mulher, Ela vai, Casar com outro, O que casou com ela, Está em adultério, Ela está em adultério, E o marido, Que deixou, É responsável, Pelo adultério, De ambos, Faz com que ela, Cometa adultério, É realmente, Algo muito sério, A ser pensado, Está certo, O que eu li na bíblia? Eu não quero, Que vocês fiquem, Com as minhas palavras, Não é as minhas palavras, Eu não tenho que dizer nada, Eu estou aqui, Para ler, A bíblia, Para você, Você está entendendo? Não quero, Que você, Se apavore também, Se eu olho, A certas coisas, Ah, Eu não sabia, Bem, Deus não vai te julgar, Pelo que você não sabia, Mas agora, Você sabe, Jesus disse, Vai, Não, Peques mais, Veja, Eu quero ler ainda, Paulo agora, Falando, O profeta, Que, Do novo testamento, Que, Escreveu as, As cartas, Primeiro aos corintios 7, Capítulo 7, Versículo 10 ao 16, Nós vamos ler, Vamos ler aqui, O que Paulo nos diz aqui, Primeiro aos corintios 7, 10 ao 16, Vamos ler, Todavia aos casados mando, Não eu, Mas o senhor, Que a mulher não se aparte do marido, Se porém se apartar, Que fique sem casar, Ou que se reconcilie com o marido, E que o marido não deixe a mulher, Ele está dizendo, O senhor está dizendo isso, Você acredita que isso é o senhor mesmo? Então façamos isso, Mas aos outros digo eu, Não o senhor, Engraçado, Você diz, Não, mas então aqui não foi Deus que falou, Mas está na Bíblia como inspirado, Quer dizer, Foi uma inspiração que também ficou aqui na Bíblia, Se algum irmão tem uma mulher descrente, E ela consente em habitar com ele, Não a deixe, Quer dizer, A mulher não é crente, Aí eu vou deixar, Eu vou casar com uma irmã então, Não, Ele disse, Não faça isso, E se alguma mulher tem marido descrente, E ele consente em habitar com ela, Não a deixe, Esse consente em habitar, Porque ele consente em viver com ela, Ela sendo uma cristã, Servindo a Deus, Então não separem, Ele disse, Porque o marido descrente, É santificado pela mulher, E a mulher descrente, É santificada pelo marido, De outra sorte, Os vossos filhos seriam imundos, Mas agora são santos, Quer dizer, Porque tem ali alguém, Crente dentro de cá, Você leva santidade para dentro da casa, Sua casa muda, Mas se o descrente, Se apartar, Aparte-se, Em outras palavras é isto, O profeta diz isto, Diz assim, Olha, Você tem que escolher entre mim e essa igreja, Aí você, Não tem dúvida, Você fica com Deus, Porque nesse caso, O irmão, Ou a irmã, Não está sujeita a servidão, Mas, Deus, Chamou-nos para a paz, Quer dizer, Põe-lhe um limite, Não, Você tem que deixar a igreja, Daí você fica com Deus, Porque, De onde sabes, Ó mulher, Que se salvará o teu marido, Ou de onde sabes, Ó marido, Se salvarás a tua mulher, Quer dizer, Você vai, Vai, E pela sua conduta, Com ele ou com ela, Termina a salvação, Salvando ele, Não, Poderíamos aqui, Dar muitos exemplos, Que eu já vi, De mulheres, Que, Que foram, Suportaram, Coisas terríveis, E temos, Não vou citar o nome, Não é aqui de Caxias, Mas aqui, Pessoa bem conhecida, Que o marido, Aprontou demais, Mesmo, Saia, Viver com outra mulher, Depois, Não dava certo, Voltar, Depois saia de novo, E fez isso, Várias vezes, E a esposa, E tal, Aceitava, Até os filhos, Ficaram, Até desgostoso com ela, Mas resultado, O que que aconteceu? Ele estava mal para morrer, Aceitou Jesus, Aceitou Jesus, E morreu, Salvo, Eu creio, Ele aceitou, Creio na palavra, É aí que Paulo está dizendo, Quem sabe tu vai salvar ele, Vai ser um tanto difícil, Mas já pensou, Você saber que, Aquela pessoa, Aquele homem, Ou aquela mulher, Foi salvo, Pela sua atitude, Pelo que você suportou, E você realmente, Foi até o final, Eu lembro de uma, De mulheres que tiveram marido, Loucos, De uma que, Ela tinha ganhado, Ganhado filho, Chegou em casa, Ela, Uns dias, Não sei, Dois, Três dias depois, Estava com dor de cabeça, Marrom, Frio, Casa na roça, Marrom de um pão, Um pão na cabeça, Ele, Tira esse pão na cabeça, Que é isso aí, Está parecendo uma bruxa, Ela, Não, Não, Mas eu estou, Estou com frio, Dor de cabeça, Não sei, Ele pegou o revólver, Deu um tiro, Raspando a cabeça dela, E ela foi, Dormir no mato, Dormiu, Na noite no mato, E ela não deixou ele, Depois ele morreu, Já morreu, Ela está viva, Ele está morto já, Então, Você realmente, Eu tive exemplo, Ali na grande portuguesa, Alegre, De uma, De uma, Pessoa estava fazendo os cultos ali, Isso foi lá pelos anos 70, É, Péreos dos anos 80 também, Para ali, 78, 79, 80, Para ali, Eu fazia os cultos ali, Numa casa, E a irmã, E a irmã veio com os filhos, A filha, Tinha tudo, Criança pequena, E o resultado, O homem ficou bem louco lá, Morava do lado, Assim, Como fosse ali no parto da igreja, Assim, Na casa, E ele batia com o pau, Quebrando tudo dentro de casa, Sai daí, Porque esse, Padre não presta, Que está falando aí, Chamar o de padre, E xingando, E depois ele dormia, As irmãs lá levaram fita, Para escutar dos cultos, Ele pegou e quebrou o rádio, E botou as fitas fora, E botava o revólver na beira da cama, E dizia, Se vier aqui, Essas pessoas, Eu mato, Mas, Deu um problema, Aí eu lembro, Nesse meio tempo, Ela queria se batizar, Ela tinha que ir, Não tinha se batizado, Ela soube que eu estava em Sapiranga, Ela foi lá um dia, Só, Pastor, Eu vim aqui, Eu disse para ele, Que ia visitar a minha irmã, Eu vou na casa da minha irmã, Mas eu vim, Na verdade, Foi para vir no culto, E eu preciso ser batizado, Eu fui e, Batizei ela naquele dia, E ela não podia vir nos cultos, Resultado, Mesmo de um ano, Ele morreu, Era um homem novo, Morreu, E ela ficou livre, Até onde eu sei, Ela está vivendo até hoje, Está servindo a Deus, Já, Muitos anos, Então, Não salvou ele, Mas Deus o tirou, Deus não deixou nenhuma, Porque ele estava impedindo ela, De ir nos cultos, E ela ficou com ele, É, Eu não recordo, Está vendo? É, É, Realmente não tem, Mas eu creio que se, Se de repente buscar algum caos, Também vai ter, Mas, Aqui está falando para ambos, Aqui realmente está falando para ambos, Que não o deixe, Porque você salvará ele ou ela, Pela sua atitude, Pela sua maneira, Então, Seguindo aqui, Diz, Porque, De onde sabes, A mulher, Se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, O marido, Se salvará a tua mulher? Quer dizer, Está, Está colocando a mesma medida aqui para ambos, Não é? Deixa eu ver aqui, Eu creio que eu vou ler, Vou ler algo do irmão Brana, Falando em conduta, Ordem e doutrina, Sobre esse assunto, Porque nós temos a palavra profética, Sobre esses assuntos, É muito material, Eu vou ler um pouco, Depois nós vamos ler, Casamento e divórcio, Aqui em conduta, Ordem e doutrina, Na página, Conduta, Ordem e doutrina, Deixa eu ver se eu encontro aqui, Na página, 944, É aquele livro grosso, Que está em espanhol, Diz, Fizeram a pergunta, Irmão Brana, Estava perguntando sobre anular um casamento, Irmão Brana, Qual é o significado de uma anulação? As pessoas ficam livres para casar-se? Ou é outra palavra para divórcio? Eu gostaria de ter uma informação sobre isso, Quer dizer, A pessoa fez a pergunta, O que significa anular um casamento? Por exemplo, Irmão Billy Paul, Até onde eu sei, Ele era, acho que um adolescente, Ainda bem novo, E ele, Disse para o irmão Brana, Irmão, Pai, Eu vou casar, O profeta achou que ele estava brincando, Não sei o que, Mas olhou para ele e disse assim, Ó, Melhor você bater com a cabeça na parede aí, Falou para a mãe, Que ia casar, Aí, O irmão Brana disse, A mãe achou que ele estava brincando, Não é sério, E foi e casou, Porque é um sistema, Acho que nos Estados Unidos, Creio que ele tinha, Não sei se 16 anos, Ou algo assim, Era de menor ainda, Mas casou, E o irmão Brana foi juntamente com o pai da menina, E anular o casamento, Mas ele disse, Nesse caso eles estão casados, Depois que achou uma boa moça, Foi já de homem feito, E veio para o irmão Brana, E o irmão Brana não fez o casamento, Não, eu não faço o casamento, Porque ele já estava casado, Então veja você, É um assunto muito sério, Então o que significa, A profeta disse, Se aquele voto, Eu vou ler daqui a pouco, Mas eu vou adiantar, Se aquele voto é dado de boa fé, Você já está casado pela palavra, Você já casou pela palavra, Então ele disse que, Agora o que seria um voto de má fé, Quer dizer, A pessoa mentiu, Alguém mentiu, Enganou, Vamos dizer assim, A moça, Ela já tinha tido relações, De fornicação, E não confessa, Esse casamento ficou nulo, O profeta disse, Pode passar 10 anos, E ela confessa, E ele está livre, Para separar, Pode casar com outra, Porque a não confessa, Então foi feito de má fé, Ou então, Uma outra coisa com ele, Já aconteceu de casos, Que a moça casou, E o sujeito não era, Propriamente, Um homem, No sentido masculino, Então aquele casamento, É anulado, Então são certos casos, Que se precisa, Realmente, Houve uma mentira, Então se pode anular, O casamento, Algo que realmente, Foi mentido, Foi omitido, Então aquele casamento, Pode ser nulo, Ser anulado, Mas deixa eu ler aqui, O que o profeta diz, Seguro que estão casados, O profeta disse, Seguro estão casados, Enquanto eles tomam um voto, Estão casados, Assim como, Um rapaz, Se um rapaz, Promete a uma, De boa fé, Aí vem o que eu falei antes, De boa fé, A uma moça, Casar com ela, Ele está obrigado, A casar com essa moça, Porque ele deu a palavra, É como se estivesse, Casado com ela, A única coisa que, A lei vai lhes dar, Um documento ali, Direito para, Para, Seja o esposo e esposa, Somente para viver juntos, Porém, Quando um homem, Diz a uma mulher, Me casarei contigo, Eu te tomarei como minha esposa, E ela o aceita, O profeta diz, Ele faz a proposta, E ela aceita, Ela também deu a palavra, Ela não pode dar a palavra, Para um hoje, É concordante, Eu estava, Me arrependi, Cuidado, O profeta diz, Você é tão bom, Quanto a sua palavra, Pense bem, Analise, Ore, A Bíblia diz, Que, Não façam, Sem conselho, Se aconselhe, Busque falar com o pastor desse rapaz, Com o pastor dessa moça, Se não são da mesma igreja, Se são da mesma igreja, Igual, Mas aí já estão em casa, Não é? Mas busque ter uma orientação, Para saber quem ele é, Quem ela é, Se são, Primeira coisa, Fieis a Deus, E, Outra coisa, Você não pode casar com alguém, Que você não gosta da família, Como é que você vai casar com, Com uma moça, Mas você não gosta dos pais dela, Não gosta do pai dela, Da mãe dela, Não gosta dos irmãos dela, Não, Você está unindo uma família, Ou vice-versa, É ela a mesma coisa, Não, Em primeiro lugar, Deve haver uma união familiar, Se não é essa união familiar, Pare por aí mesmo, Não vai dar certo esse casamento, Porque não adianta que você não goste da mãe dela, Ou do pai dela, Porque ela é filha, E ela deve honrar seu pai e sua mãe, E você faz parte dessa família agora, Ou vice-versa, Ou ela, Então, Nunca ponha isso na sua cabeça, Nunca um casamento vai dar certo, Se as famílias não dão certo, Se os, Principalmente os conges, Os que vão casar, O rapaz, Ou a moça, Não se acertam com a família, Pare por aí, É um bom sinal que não vai dar certo, Então, diz o profeta, Vocês estão casados quando dão uma palavra, Seu voto é sagrado, É o que casa você, É a palavra, Deixa eu parar um pouquinho aqui, Tenham cuidado, Muitas vezes se ajuntam, Tem, Meia dúzia de filhos, Hoje, Hoje dá menos, Mas você já tem filhos, Estão lá, Depois separam, É, mas nós não era casado, Nós só estava junto, Quem disse que não eram casados? Quer dizer que se for morar junto, Tiveram filhos, E não, Nunca deram a palavra? Coisa engraçada isso, Não, Algo está mal, Então, Casamento não é só porque, É, For lá, Fizeram um papel lá no cartório, Ou for na igreja, Eu acho que muitas vezes, Não é nem considerado a igreja, Parece que a igreja é para fazer festa, Aí, Quando é o casamento na igreja, Reúne parentada, Amigos, Vem lá, Invade a igreja, Não é? Fica realmente uma coisa feia, O casamento é uma coisa sagrada mesmo, Deveríamos ter mais cuidado, Realmente, Não é? Porque é uma coisa, É um voto diante de Deus, E eu noto que, Em geral, Não estou dizendo nós, Mas também, Respinga um pouquinho em nós, Não é? É, Mas o casamento, Em geral, Que você vê, É uma coisa assim, Para, Para fazer festa, Para, Para botar roupa nova, Se preparar, E uns vêm meio sem roupa, E, Hoje é verão, Não é? Mulher vem lá meias nuas, Minissaia, Mostrando o corpo, É uma bagunça mesmo, Não é? Parece que está mais um, Uma coisa de Jezabel mesmo, Não é? Então, Não, Mas eu tenho que convidar meus parentes, Não é? Que pelo menos, Se tivesse, Viesse de roupa, Não é? Decente, É, Eu não vejo de outra maneira, Aquelas pessoas, Fazer o que? Eles nem estão interessados, Com o voto, É, Estão interessados, É a festa, Depois, É vir ali, Não é? Vou fazer um desfile de moda, Então, Não é? Espero que vocês estão me entendendo, Não é? Então, Veja, O voto, Não há, O profeta diz, Não há pregador que possa te casar, A você, Nenhum magistrado, Ninguém, Mais, Ninguém mais, É seu próprio voto, A Deus, E a esse homem, Ou a essa mulher, Quando você promete, Que vocês estão casados, É o que eu disse antes, Está certo o que eu disse? O profeta está confirmando aqui, Não é a questão do ministro em si, Ou do juiz de paz lá, Do cartório, Não, É o seu voto, Você diz, Não, Eu vou, É, Vamos dizer assim, Vamos morar junto? Vamos, Você já deu o voto, Já deu o voto, É ou não é? Ah, não, Quer dizer que vai morar junto, Mas não deu o voto, Não é? É criar filhos, E não deu o voto, Não, Tornar-se um corpo, Então, Tenham cuidado, O que se faz, Estamos aqui para aprender o que diz a palavra, Não é? Amém? José, Deus, Eu vou ler um pouquinho, Observe você, Disse, Irmão Brana, Você diz que somente responderia isto por meio da Bíblia, Alguém disse, Irmão Brana, Irmão Brana está colocando a pergunta que podia estar na mente de alguém, Irmão Brana, Você disse que ia responder por meio da Bíblia, Que eu falei antes também, Vamos falar pela palavra, Quero vocês que eu, Um apoio bíblico sobre isto, O assunto, Quer dizer, O voto aqui de casa, Quer você um apoio bíblico, Levante suas mãos se vocês querem, Ele perguntou, Temos seis, Oito minutos, Eu estava falando do tempo aqui, Então tinha ali, Alguém que talvez levantou a mão, Então ele disse, Mombrana dá a escritura, Mombrana cita Mateus, Capítulo 1, Verso 20, Deus disse a José, O anjo do Senhor veio e disse, Não temas, Receber Maria, tua mulher, Mas eles não tinham, Se ajuntado, Ele era o noivo, E ele tinha decidido, Que ia deixá-la secretamente, Porque ele não conseguia entender aquilo, Que a sua noiva estava grávida, E que o Deus tinha vindo, Isso nunca tinha acontecido, Isso nunca tinha acontecido, Ah, É, Parece que tem uma escritura lá, Que Isaías falou, Não é? Que uma virgem ia conceber, Mas é, É uma escritura, Mas agora, Ah, Vai acontecer com alguma, Mas a minha noiva, É? A José, Diz a Bíblia, Que ele era um homem muito justo, Ele era um homem temente a Deus, Então, Ela seria apedrejada, Se ele denunciasse ela, Então, Ele não queria ver aquela menina, Ser apedrejada, Então, Ele disse, Eu vou deixá-la, De uma maneira bem secreta, Que ninguém note, E tal, A gente não conhece toda a história, Por que Maria foi visitar Isabel, Possivelmente, O que que o irmão Brantel fala algo sobre isso, Ou eu ouvi alguém falando, Possivelmente, Para se esconder, Ela morava lá nas montanhas, Para se esconder, Porque as pessoas não observarem, Então, O anjo disse, Não temas, Receber a Maria, A tua mulher, Então, Diz o profeta, Está vendo? Deus já o chamou, Que era a sua mulher, José, Era seu marido, Veja, Seu marido, Desposado, Sendo chamado de, Já chamava seu marido, José, Seu marido, Como era? Estavam noivos, Prometido em casamento, Porém, Antes que se ajuntasse, Se achou, A ver concebido, Do Espírito Santo, O anjo do Senhor, O apareceu, Em sonho, E disse, José, Filho de Davi, Não tema, Receber, Tua, Maria, Tua mulher, Já estavam casados, Ele já havia, Se comprometido com ela, Pela palavra, A daminha, Se você, A prometeu, Casar-se com essa, Profeta diz, Daminha, Quer dizer, Jovem, Se você tem prometido, Casar-se com esse rapaz, Você está, Obrigado, A fazer, Ou, Mesmo, Rapaz, Se você, Se casa, Com outro, Depois, Desta, Obrigação, Desde agora, Em diante, De todas as maneiras, Você, Estará vivendo, Em adultério, Entenderam? Você prometeu, Você voltou atrás, Você estará vivendo, Em adultério, Tenham cuidado, Com o que você faz, Tenha segurança, Com o que você faz, Observe, A mesma coisa, Para um rapaz, Então, A mesma coisa, Não façam vocês, Seu voto, Não dê seu voto, A ninguém, A menos que vocês, Tenham a intenção, De cumpri-lo, Eu tenho dito aqui, Orientado, Volto a repetir, O voto, Não deve ser uma coisa, Da secreta, Não, O voto, É público, Quando você vem, Como chamamos de noivado, É um compromisso, De casamento, Então, Vem ao altar, Diante da igreja, Diante da, Da, É, Do, Do, Família, Das famílias, E dão a palavra, Esse é um voto, Oficial, Vocês estão, Primeiro, Orando, Analisando, Chegando a conclusão, Então, Diz o profeta, Leiam vocês, As leis do antigo testamento, Sobre isto, A lei do antigo testamento, Se você, Prometia casar-se com uma mulher, E você se casava com outra, Você estava cometendo adultério, Isso é o que, Lança você, Fora do acampamento, Isso te põe fora do acampamento, Vê? Sim, senhor, Você tem que cumprir seus votos, Quando você promete isto a uma mulher, Ela é um pequeno vaso sagrado, Isso é para trazer vida, Outra vez ao mundo, Assim que quando você promete a ela, Você tem que casar com ela, Você prometeu, Você deve, Você tem que casar com ela, Vamos ainda um pouquinho mais aqui, Na mensagem, A união invisível da noiva, Diz aqui o profeta, Desejo mencionar três coisas, Das quais, Não deveriam apartar-se, Enquanto que eu falo, Isto da mulher natural, Retenham sua mente na igreja, Como disse Paulo, No capítulo 7, De Romanos, Ela foi confiado, A ela foi confiado pelo senhor, Um encargo sagrado, Da sua virtude, Certa virtude, Ninguém mais pode, Possuir, Senão, A mulher, Isto foi entregue por Deus a ela, Não deve manchar sua virtude, Se ela comete uma fornicação, Deveria confessar a seu noivo, E consertar isso, Antes que venha a casar-se, Igualmente, A igreja, Que estava casada com a lei, Também deve, Vir, Diante de Cristo, Antes do segundo matrimônio, Ela tem que confessar isto, Se não o faz, Chegará a viver com o seu esposo por dez anos, E logo se confessa, Ele tem o direito de repudiá-la, Casar-se e casar com outra, Esta é a palavra, A fornicação é viver de uma maneira imunda, Vamos aqui saltar um pouquinho mais na frente, Ela tem uma responsabilidade sagrada, De virtude, Dada pelo Senhor, Deus deu essa virtude, Como fez no jardim do Éden, Ela tem sido, A ela foi entregue, Um encargo sagrado, Da feminilidade, Que não deve se corromper, Me refiro, A sua conduta, Seu caráter, Com respeito ao homem, Não permitindo, Não permitindo, Observa essas mulheres na televisão, A essas estrelas de cinema, Beijando-se, Abraçando-se, Corrompendo-se, Uma mulher que faz isso, É de mal, É um mau comportamento, Ela poderia ser virtuosa, Em seu coração, Porém, Por quanto, As grândulas sexuais, Estão nos lábios, Quando um homem beija uma mulher, Isso potencialmente é uma dutéria, Então, Lembre-se disso, Nesse tempo de tanta corrupção, O beijo nos lábios, Por isso o profeta ensinou, A bíblia o ensina, Que a esposa vem com véu, Ela vem comberta com véu, Mostra que ela está velada, Para seu marido, Por isso é trazida por seu pai, É o seu cabeça, Entregando a outra cabeça, Que é o seu marido agora, E ele a recebe com o primeiro beijo, Você pode dizer, Ih, pastor, Isso é ultrapassado, Não importa o que você pense, Isso é a palavra, Isto é a palavra, O profeta diz, Por que beijo nos lábios? Porque tem as grândulas sexuais, Estão nos lábios, Está aqui, Está dizendo aqui, As grândulas sexuais do homem e da mulher, Se encontram nos lábios, Poderia beijar-se na mão, Não teria grândulas sexuais, Não está dizendo que para fazer isso, Mas ali não há, Não há grândulas sexuais, Porque estas se encontram nos lábios, Observem todo esse desenfriamento de Hollywood no cinema, Essa corrupção de mulheres, das jovens, Observe tudo isso, Com razão, Nossa moral está podre, Decaída e contaminada, É porque tem olhado a Isto, As crianças ficam mesmo olhando o profeta a Isto na televisão, Isto está podre, Abrindo um parênteses aqui, É quase que um outro assunto, Mas falando da televisão, No tempo de Irmão Branco não tinha celular, Hoje a televisão mudou-se para o celular, De uma maneira muito avançada, Trouxe tudo o que você pode imaginar, Bordéis e tudo está dentro do celular, Só Deus mesmo, Para guardar a juventude nesses dias, Só uma aproximação de Deus, Você, Você ouviu falar, Deixa eu dizer isto, É melhor falar claro, Alguém dos mais velhos já ouviu falar da zona? Ninguém ouviu, né? Vocês sabem o que é zona, né? Pois é, você carrega ela dentro do celular, Essa é uma podridão, Chegou os dias de Sodoma e Gomorra, Você está carregando dentro do seu celular, Estava ouvindo um pastor do Denonacional ontem, E em certo ponto até concordo com ele, Ele disse assim, Ele estava falando lá no Velho Testamento, Quando faziam passar os filhos, Israel chegou a fazer isso, Passar os filhos pelo fogo, Era coisas paganas, Até oferecia os filhos com sacrifício e tudo, Passar pelo fogo, né? Ele disse, nunca façam isso, né? O profeta dizendo, Aí dizeram assim, Sabe o que estão fazendo passar os filhos pelo fogo agora? Eles estão com o celular na mão, Estão passando pelo fogo, Cuide os seus filhos, Estão se abrazando todos, né? Com o celular na mão, né? Então, se você, Se seu filho, sua filha tem um celular, Vigie muito de perto, Vigie muito de perto, Ele está, Até conta que da própria igreja dele, Há anos atrás, Alguém, Alguém foi lá, Alguém da, Alguém, Alguém da justiça, Da autoridade, E observou seu filho, E quando ele chegou perto, Ele, Acho que não era nem celular, Acho que não era no computador, Ele escondeu algo, né? Acho que não sei se era o celular ou o computador, E ele foi ver depois, E ele estava, Dentro da igreja, Tinha um pedófilo, Que estava aliciando o menino, Dentro da igreja, Alguém que era dentro da igreja, Aí excluíram ele, né? Falaram para o pastor, Ele foi excluído, Então, A coisa está podre, É mais sério do que você pensa, Quer dizer, Não entregue simplesmente o celular na mão da sua criança, Porque você está pondo ela a se perder, A se corromper, É como se você colocasse ela lá no, No mundão mesmo, lá, né? Dentro da sua casa, Tenha realmente muito cuidado, Estão vivendo esses dias totalmente podres mesmo, né? Só aqui para nós concluir, Deixa eu ver só mais uma, Um pouquinho aqui, Depois eu quero entrar na mensagem de casamento e divórcio, Não vou conseguir terminar hoje, né? Só ver se eu encontro aqui, Porque eu me perdi um pouquinho, É, Só, O profeta falando aqui, Escolhendo uma noiva, Eu gostaria de, De ler isso aqui, O que eu tenho nessas anotações aqui, Na mensagem, Escolhendo uma noiva, Ele, O profeta diz que, Quando você precisa orar muito, né? Para que você realmente tome essa decisão, Não o faça de qualquer maneira, Eu vou ver se eu, Se eu encontro depois, Eu encontro aí, Eu vou ler depois, né? Está aqui, Encontrei, Se estudássemos o que estamos fazendo, Quando vamos nos casar, O profeta diz, Se nós pensássemos, Estudássemos aquilo, Quer dizer, Não entrasse com a cabeça leviana, Se pensássemos o que estamos fazendo, Você está se unindo a outra parte do seu corpo, Está tornando-se um corpo com a outra pessoa, E não dá para separar depois, Quando escolhemos, Quando escolhemos nossa esposa, O nosso esposo, Se estudássemos, Um homem deve orar seriamente, E a mulher também, claro, né? Porque ele poderia lançar a perder a sua vida inteira, Ah, que é nada, Eu não dá certo, Eu caso com outra, É como a samaritana que chegou para Jesus, Jesus disse, Vai buscar teu marido, Ela disse, Não tenho, Ah, sim, Tu já tiver cinco, E está com sexto agora, Não é teu marido, Recorde o voto, O profeta disse, Recorde o voto é, Até quando? Até que não dê mais, não é? Até que a briga fique muito séria, É isso? Até que a morte o separe, Até que a morte o separe, Eu poderia, Ele poderia arruinar a sua vida, Ao escolher mal, Fazer uma escolha errada, Porém, Se ele sabe, Que está escolhendo mal, E que está casando com uma mulher, Que não é digna de ser sua esposa, De todas as maneiras, O faz, Então, A culpa é sua, Você não foi enganado, Você foi sabendo que não se enquadrava, O profeta diz, Você quer ver o caráter de um homem, Veja que tipo, Veja a esposa dele, Sério, não é? Veja a esposa que ele escolheu, A esposa reflete o caráter, O caráter dele, Assim como a mulher, Veja o caráter dela, O tipo de homem que ela escolhe, Tipo de rapaz, Que ela toma como esposo, E você sabe que não é digno de ser seu esposo, Então, Esse é, Sua culpa, Isso é sua culpa, Quando você, Já sabe que é, Você sabe o bem e o mal, Por isso, Nós estamos lendo a bíblia aqui, Lendo a mensagem, Eu creio que todo mundo sabe, Até porque todo mundo tem a mensagem, Mas eu pergunto, Estão interessados? Isto é muito sério, Assim que você, Não deve fazer, Até haver se, Rendido completamente, Em oração, O que? Alguém entendeu isso? O que? Não deve fazer quando? Como? Ah, sim, Será que as jovens, As jovens também entenderam? Não deve fazer, Até haver se, Rendido totalmente, Em oração, Não é de paixão, Não, É de oração, Ou na oração, Que Deus nos ajude, Eu sei que a hora está um pouco avançada, Mas eu vou tomar ainda, Um pouquinho aqui, Da mensagem, Casamento e Divórcio, A conclusão de tudo, Está aqui, Casamento e Divórcio, O Mombrano falou muito, Muito sobre o casamento e divórcio, E depois ele disse, Eu estou buscando o senhor agora, Uma palavra sobre o casamento e divórcio, E assim como o senhor o deu a Moisés, Também deu ao profeta, Em cima do monte, Ali nós passamos lá com a minha esposa, Quando estivemos ali em Tucson, Na montanha, Lá em Rio, É uma montanha horrível, Mó deserto, Não é com árvore, Com nossos morros aqui, Lá em cima ele estava, Ao ponto que escolas, Que dispensaram, As classes, Os alunos, Para ir para fora, Porque o que estava acontecendo, Em cima da montanha, Era um fenônimo, Uma luz corâmbar, Que descia e subia na montanha, Descia e subia, As pessoas não sabiam, O que estava acontecendo, Mas alguns sabiam, E quando o irmão Brana desceu de lá, Alguém lhe perguntou alguma coisa, Sobre aquilo, E ele disse, Pense que não sabia de nada, Deus disse, Não fale para ele, Mas um menino da escola, Disse, Mão Brana, Eu sei aonde o senhor estava, Eu vi aquela luz descendo lá, Em cima da montanha, Ele disse, Para isso você pode falar, Para o menino, Então ali foi dado, A mensagem de casamento e divórcio, Aqui está a resposta, Eu sei que, Por mais que você ouça, Ainda fica em interrogações, Mas aqui está a resposta, Aqui está a resposta, E é muito importante, Que você leia, E não só leia, Temos a mensagem aí, Para você escutar, Já escutamos aqui na igreja, Mas a maioria não escutou, Mas você pode escutar na sua casa, Escute, Ouça de novo, Ah, mas eu já estou casado, É muito importante, É muito pesada, Mão Brana deixou, Algumas páginas, Várias páginas, Que ele disse, Que ele não teve coragem, De falar para as pessoas, Ele não se animou a falar, De tão forte que era, Mas ele deu o essencial, Mas nós vamos ler aqui um pouquinho, Não vamos concluir hoje, Logo aqui no início, No parágrafo 9, O profeta diz que, Sobre casamento e divórcio, Há duas linhas, E ele diz que, Ambas estão erradas, Ele diz que, Há duas, Parágrafo 9, Há duas grandes linhas, De casamento e divórcio, Sobre isto, Se há duas perguntas, Uma delas tem que estar certa, Ou nenhuma delas, Está certa, Desse modo, Vamos tentar confiar, Na palavra de Deus, Nesta manhã, Você pode confiar, Na palavra de Deus, Nós já acabamos de ler, Aqui na bíblia, Eu penso, Que não deixou dúvida, Para ninguém, Primeiro, Nós lembramos em Gênesis, Que, Casamento é uma instituição divina, O profeta diz, Casamento pertence, A casa de Deus, Se você é um cristão, Você deve estar interessado, Em casar na igreja, E é um, É uma benção de Deus, Mas para aqueles, Que estão servindo a Deus, Eu não sei porque, Que pessoas que não querem servir a Deus, Querem casar na igreja, Eu não entendo, Está muito bem, O casamento feito lá no cartório, É para a sociedade, Está valendo, Até porque, Aquele papel não vale quase nada, Porque, Ser casado, Não ser casado, Os direitos são os mesmos, É a mesma coisa, Não muda praticamente nada, Entre ter uma certidão de casamento, E não ter, Mas é a lei, É a lei, Aí tem um documento, Que diz que estão casados, É o nome dos filhos, E tudo, Mas, O que realmente, Para um cristão, O que importa, É o casamento na igreja, O profeta diz, Casamento pertence a casa de Deus, Alguém perguntou, Está nas perguntas, Desse posto, Mas não vou ler, Perguntou, Irmão Brano, Nós nos casamos há, Não sei se era 21 anos, 22 anos atrás, Há mais de 20 anos, Está bem? Não, Diz ele, Vocês como cristão, Deviam casar na igreja, Casamento pertence a casa de Deus, Todavia, Ele disse, Vocês deram voto, Já estão casados, Mas você devia vir, Para receber a benção de Deus, Não é? Então, Ele segue, Há duas linhas de pensamento, De modo que vamos tomar, Confiar na palavra de Deus, Esta manhã, Para, Por isto em ordem, Como eu disse, Não vamos terminar hoje, Mas queremos que você fique bem esclarecido, Ele diz, Para por isto em ordem, Para mim, Se há uma pergunta bíblica, A Bíblia certamente tem a resposta para ela, Quer dizer, Se temos uma pergunta bíblica, A Bíblia tem a resposta para ela, Parágrafo 16, 17, Ele diz, As pessoas se agarram às palavras do pastor, Eu não quero que você se agarre à minha palavra, Eu não tenho, Não estou aqui agora, Eu sei que as pessoas têm isso, A pessoa confia no pastor, Não, o pastor falou, Deve ser certo, Mas não é as minhas palavras aqui, Eu quero que você se agarre à palavra, À Bíblia, O que o irmão Bernardo disse, E o que está na Bíblia, Então, ele diz aqui, E elas se agarram às palavras de um pastor, Exatamente como se estivesse entre a vida e a morte, Elas se agarram às palavras dos seus sacerdotes, Exatamente como se fosse a vida e a morte, Naturalmente, O pastor, talvez, com tudo que ele saiba, Como fazer, Ele está ensinando o seu povo, Exatamente como ele foi ensinado no seminário, Sem dúvida que o sacerdote também, Nas diferentes religiões que tem sacerdotes, Naturalmente, O pastor realmente é um sacerdote também, É um intercessor, Desse modo, Se o sacerdote, E em tudo que ele é ensinado nisto, No seminário e nos monastérios, Nos monastérios, O homem, Com profunda sinceridade, Está dizendo exatamente o que lhe é ensinado, Bem, então, Eu não tenho nenhuma experiência de seminário, Ou experiência de monastério, Nada contra isso, De modo algum, Mas eu tenho uma vida peculiar, Ele disse, Então, Eu não tenho experiência do seminário, Que eu não vou estar ensinando você, O que eu aprendi no seminário, Do monastério, Mas eu tenho uma vida peculiar, Você sabe o que é essa vida peculiar, Deus falou com ele, Deus falou com ele desde criança, E por isso nós, Seguimos essa mensagem, Cremos nessa mensagem, Até porque a sua mensagem, Nos levou, A Bíblia, A mensagem do Hermon Brana, Não nos colocou em outro lugar, Mas nos colocou, Exatamente na Bíblia, Mas eu quero, Antes de prosseguir aqui, A leitura da mensagem, Eu quero ler, Até porque o Hermon Brana cita aqui, Lucas, Melhor, Mateus, 19, Vamos aqui para Mateus, Capítulo 19, Versículo 3 a 11, Está falando aqui, De casamento e divórcio também, Versículo 3 a 11, Vamos ler, Vamos ler aqui, Com toda atenção, Disseram os discípulos, Então, Se a vida, Com relação ao casamento, É assim, Melhor ficar solteiro, Veja, Quão sério pareceu isso, Para os discípulos, Que eles pensaram, Mas então, É melhor não casar, Vamos ler aqui, Verso, Verso 3 em diante, Mateus 19, Então chegaram ao pé dele, Os fariseus, Tentando-o e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar a sua mulher, Por qualquer motivo? Ele, Porém, Respondendo, Disse-lhes, Não teres lido, Que aquele que os fez, No princípio, Macho e fêmea os fez? E disse, Portanto, Deixará o homem, Pai e mãe, E se unirá a sua mulher, E serão dois numa carne, Parando aqui, Eles vieram para Jesus, Para tentar, Mas aqui Moisés diz que é, O homem pode repudiar a sua mulher, Sabe como é que eles faziam lá, No Velho Testamento? Casavam com a mulher, Depois olhavam, Não, mas não era isso que eu queria, Achavam alguma coisa feia, Não, não, Mandavam embora, Davam carta de vós, Essa é a maneira, Então, por isso, Jesus disse em Mateus 5, A não ser, Por causa da fornicação, Vai fazer que ela cometa a dutéria, E ele vai responder pelo dutéria nela, Então, segue aqui, Verso 6, Assim não são mais dois, Mas uma só carne, Portanto, Que Deus a juntou, Não separe o homem, Disseram eles, Então, Por que mandou Moisés, Dar-lhe carta de divórcio, E repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, Por causa da dureza dos vossos corações, Vos permitiu repudiar vossas mulheres, Mas no princípio não foi assim, Eu vos digo, Porém, Qualquer que repudiar sua mulher, Não sendo por causa da fornicação, Tem aí na tua Bíblia? Como é que diz aí o versículo 9? Repudião, Todo o versículo, A não ser, Prostituição, A maioria das bíblias diz assim, Prostituição, Vocês se estão acompanhando? Prostituição, 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 A do irmão Wilson diz o que? Relações ilícitas, Infidelidade, Então aí, Aí fica uma, Prostituição é uma coisa, Fornicação é aquilo que foi feito antes do casamento, E relações ilícitas, Eu tenho várias bíblias, Cada uma às vezes diz de uma maneira, Mas, Vamos dizer, Bem, O marido diz assim, Bem, minha mulher foi infiel a mim, Tem que ver ainda se ele não foi culpado, Você não pode pegar todo um caos assim e julgar parelho, Cada um tem que ser julgado particularmente, Esse assunto de casamento e divórcio é muito sério, Você não pode dizer assim, Ah, não, mas, Não, Tem que ver se ele não foi culpado, Tem que ver, Tem que conhecer o caso, Eu jamais poria as mãos para fazer um segundo casamento, Eu não conhecendo o histórico, Não, Aliás, não tem feito, Então, veja aqui, A não ser por causa da fornicação, E casar-se com outra, Comete adultério, Veja o que está dizendo a Bíblia, Vou ler de novo, Eu, Jesus dizendo, Eu, porém, vos digo, Porém, Que qualquer que repudiar sua mulher, Não sendo por causa da fornicação, Ou adultério, Como você está lendo aí, Ou infidelidade, Casar-se com outra, Comete adultério, E o que casar com a repudiada, Também comete adultério, Também, É o que eu falei antes, Disseram-lhe seus discípulos, Se assim é, É a condição do homem relativamente à mulher, Não convém casar, Então, É muito sério, Porque estava acostumado com a lei, Que lhe permitia, Só porque não gostava da mulher, Disseram-se com o diabo, Casava com outra, Ele, Porém, Lhes disse, Nem todos, Pode receber esta palavra, Mas só, Aqueles a quem foi concedido, Você entendeu? Só aqueles a quem foi concedido, Mas em outras palavras, É só para os filhos de Deus, Mombranda, Quando pregou casamento e divórcio, Diz, Isto é só para esta igreja, Só para as pessoas, Que confiam no meu, Ministério, Que estão no meu ministério, Que creem no que eu estou pregando, Então, Nem toque nisso, Para qualquer outra pessoa, Como é que ela, Não, Não sei, Aliás, O profeta disse, Que os membros da igreja, Não convém entrar em assuntos doutrinários, Você fala que Jesus é maravilhoso, É bom, Salvou, Perdoa seus pecados, Não tente falar doutrina para as pessoas, Porque você vai deixá-las mais confusas ainda, Então, Não, Não faça isso, Eu vou só ler esse parágrafo, Para nós encerrar, Então, Aqui o parágrafo 57, O irmão Brannan, Estão aqui falando agora, Depois dessa leitura, Ele faz essa leitura que nós fizemos, Ele respondendo, Disse, Não ter deslido, Então, É o que eu li aqui no Mateus, Essa escritura, Essa pergunta, Fez frente a Jesus, Bem no início do seu ministério, E ela faz frente, Fez frente a Moisés, Bem no início do seu ministério, É uma pergunta inicial, No coração dos crentes, O pecador não faz essa pergunta, Ele não se interessa por isso, Ele vive qualquer tipo de vida, Mas o cristão quer viver certo, Você está entendendo? Mas é para os crentes, Porque o crente está tentando fazer tudo o que sabe, Para viver certo diante de Deus, Portanto, isto, Qualquer pergunta, Que surge sobre religião, Então, O caos de casamento e divórcio, Vem à tona, Por quê? Porque é a causa do pecado original, Você sabia? Pecado original foi isso, Uma mulher foi infiel, E Adão perdoou ela, Claro, Teve um preço muito caro, Teve um preço muito caro, Entregou a raça humana à morte, Ele recebeu ela corrompida, Grávida da serpente, Nós falamos um pouquinho disso, Eu não vi isso no início, Depois eu falei um pouco ali no bairro, No aeroporto, Na quinta-feira, Aquela escritura que diz, Rebeca concebeu de um, Quando ela concebeu, Quando ela deu à luz a Jacó e Isaú, Na verdade é Isaú e Jacó, Porque Isaú nasceu primeiro, E o Jacó veio agarrar no cacanha dele, Mas de um, Por que diz de um? Porque Eva concebeu de dois, Talvez alguém até escutou esse tempo, Teve um programa na televisão aqui, Naquela lá, Faz teste de DNA lá, Do programa, acho que do Ratinho, E foi mostrado, Alguém viu? Acho que ninguém viu, Ninguém está vendo televisão aqui, né? Hã? O irmão viu, né? Já estão criadas as pessoas agora, Já estão grandes, Os filhos, Foi provado, Feito DNA, Uma mulher concebeu gêmeo de dois, Ela tinha estado com dois, No mesmo dia, Num espaço de algumas horas, E, Deu à luz a dois, Com filhos, Com pais diferentes, né? Mas o Mombrando mostra isso, Tem tido recorte de jornal daquele tempo, né? Que é possível, Foi o que aconteceu com Eva, Ela foi seduzida pela serpente, Por isso Deus amaldiçoou a serpente, E ela passou a rastejar-se, Ela não rastejava, Ela passou a rastejar, né? Isso não está na teologia, Mas isso é bíblia, né? Então veja, É por causa do pecado original, Foi aí, Onde o pecado começou, Essa é a razão, Porque ela, É mencionada toda vez, Porque é o princípio do pecado, Propriamente dito, Então, Esse assunto é muitíssimo sério, Porque, como disse o irmão Brana, É o princípio, né? Do pecado, Eu vou ficar aqui, Porque, As horas vão avançando, E nós vamos, então, Depois com mais um culto, né? Só marcar aqui, Para a gente saber depois, Onde parou, E a gente vai, É, Continuar, então, Num outro culto, Com esse assunto, Bem esclarecido, Eu creio que é muito importante, A gente comentar, Bem, Profundamente, Essas coisas, Porque, Isso é para os crentes, Como eu disse, Isso não é para o pecador, Isso é para os crentes, Que Deus nos ajude, Nos abençoe, Vamos nos colocar de pé, E vamos orar ao Senhor, Talvez alguém diga, Bem, Para mim não tem mais jeito, Tem, Siga daqui para frente, Como Jesus disse, Vai, E não peques mais, Você não pode recuperar, O que passou, Mas você pode recuperar, Daqui para frente, Jesus disse, Vá e não peques mais, Não torne, Aquele erro, Não é? Vamos então, Orar ao Senhor, Pai Celestial, No nome do Senhor Jesus, Nós te agradecemos, Pai, Pela Tua bendita e santa palavra, Porque, Só ela é vida para nós, E, Pensamos em falar essas coisas, Porque como pastor, Nos preocupamos, Que as pessoas estejam instruídas, E instruídas pela palavra, Nós não temos qualquer ensinamento nosso, Nós temos aqui a palavra, Nós temos a Bíblia e a mensagem, Que nos ensina o caminho, Nos ensina as coisas certas, Abençoa teus filhos, Os colocamos diante de ti, Pai, Seja com eles, Estende a tua mão de graça, E, Se alguém, Olha para trás, Mas possa agora olhar para frente, E saber que o Senhor, Não leva em conta aquilo que já passou, Que não estava instruído, Mas que agora estão instruídos no caminho, Que o Senhor os conduza, E ajude que essa igreja possa estar, Sobre o fundamento da palavra, Pai, Ajuda os teus filhos que estão também, Na conexão através da internet, Onde quer que estejam, Que seja de ajuda para eles, Seja de ajuda para seus filhos, Que possam ali, Instruir seus filhos também, No caminho certo, Em que deve andar, No nome de Jesus Cristo, Nós oramos, E te agradecemos, Pai, No santo nome de Jesus, E para a sua glória, É a nossa oração, Em nome de Jesus.